Olá meus amados, irmãos, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 28 de junho e é muito bom estar aqui partilhando com você mais um pedacinho do nosso projeto Diário Espiritual da Fé com Livro Imitação de Cristo. Hoje nós vamos começar o capítulo 13 deste livro que se chama Que a alma devota deve aspirar de todo o coração a união com Cristo no sacramento. E hoje nós vamos ler juntos o primeiro parágrafo deste capítulo 13 da quarta parte deste livro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quem me dera, Senhor, achar-me só convosco, para vos abrir todo o meu coração e vos gozar como deseja a minha alma, a ponto de já ninguém em mim reparasse, nem criatura alguma se preocupasse comigo ou olhasse para mim, mas que só vós me falasseis e eu a vós, como costuma falar o amante com seu amado, e conversar o amigo com seu amigo. Isto peço, isto desejo, ser unido todo a vós e desprender o meu coração de todas as coisas criadas e pela Sagrada Comunhão e frequente celebração da Santa Missa, achar cada vez mais gosto nas coisas celestiais e eternas. Ah, Senhor meu Deus, quando estarei todo unido a vós, absorto em vós e completamente esquecido de mim, vós em mim e eu em vós. Concedei que fiquemos assim unidos. Que bonito, né? Que nós possamos tirar o maior proveito ao receber a Sagrada Comunhão dentro de nós, que nós nos transformemos um pouquinho por dia, mais e mais, em Jesus. Ele fala aqui, olha, eu já não quero prestar atenção em mais nada desse mundo criado, em nenhuma criatura, em nenhum objeto, mas eu quero estar só, somente só, eu e Deus. A minha alma unida com Jesus. Olha que bonito, né? Que nós possamos desejar isto, desejar esta união, buscar isto para as nossas vidas, né? Para que realmente nós estejamos produzindo frutos, né? Deixando que esta comunhão produza frutos dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí ele fala, Ah, meu Deus, quando estarei todo unido a vós, absorto em vós e completamente esquecidos de mim? Esqueçamos de nós e estejamos só com Deus. Gozando da sua presença e da sua graça dentro da nossa alma. Vamos encerrar com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que veio aqui rezar com a gente hoje, meditar. E eu peço que você deixe o seu like neste vídeo para ajudá-lo. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. E que compartilhe para que outras pessoas conheçam o nosso canal. Que Deus te abençoe.